E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como criar um cartão de visitas de uma forma mais profissional, mais bonito, mais elegante pra você divulgar seu trabalho, tá? Usando Photoshop. Mas, antes de tudo, aconselho você salvar em uma pasta na sua área de trabalho o texto que você vai utilizar no cartão, as imagens a ser utilizadas e o seu logotipo, caso você tenha um logotipo. Ok? Então bora lá. Aberto aqui o Photoshop, você vai aqui em arquivo, novo e uma dica muito importante, pra quem trabalha com impressão em casa com impressora caseira, o modo de cores é RRGB. Caso você queira levar seu arquivo para uma gráfica, aí sim o modo de cores é CMYK. Ok? Então bora lá. Aqui no documento, o seu vai estar em pixel, clique na setinha aqui e escolha centímetros. Aqui em largura, eu vou colocar o tamanho padrão que é 9 de largura por altura 5. Resolução 300 dpi. E vamos clicar em OK. Ele vai criar um documento aqui. Tá bom? O meu eu coloquei em cores RGB porque eu vou imprimir em casa mesmo. Feito isso, vamos criar primeiramente a margem de corte do cartão. Caso a sua régua não esteja aparecendo aqui como está a minha, você vai aqui em visualizar e régua. Deixa marcado. Ok? Bom, feito isso, você pode clicar aqui na régua e arrastar a linha aqui para dentro. Mais ou menos aqui. Ficará essa linhazinha verde. Vamos puxar essa aqui da lateral. Aqui para dentro também. E vamos fazer novamente o mesmo procedimento. Vou clicar aqui e arrastar aqui para o outro lado. E aqui em cima novamente. Eu estou marcando essa área porque é a área que eu vou poder trabalhar no meu cartão. Quando eu mandar para uma gráfica ou até mesmo você que quer fazer o recorte, tem a sangria, a margem de corte para você não errar. Feito isso aqui, vamos agora colocar o nosso plano de fundo na imagem. Vamos aqui. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui uma textura, uma cor sólida. Eu vou aqui na minha lua, vou clicar aqui em cor sólida e vou escolher um preto. E vou dar um ok. Agora sim eu vou no menu arquivo, inserir. Vou abrir a pasta onde eu salvei as imagens. Essa aqui da textura. Eu coloquei no Google textura triângulo e apareceu essa daqui. Achei legal, uma qualidade boa. Então eu vou escolher ela. Escolhi ela aqui e vou clicar em inserir. Sempre trabalhe com imagens de alta qualidade para que seu trabalho seja perfeito. Abriu sua imagem aqui, note que ela tem uma marca d'água aqui em cima. O que eu vou fazer? Vou segurar o shift, vou clicar aqui nas extremidades e aumentar para que ela cubra toda a área. Olha só, ela sumiu. Olha, está aqui. Só que eu vou colocar aqui para cima. Pronto. Vou dar um enter. Agora eu vou tirar um pouco a opacidade dessa textura aqui. Está muito forte. Eu vou aqui com ela selecionada, vou aqui em preenchimento e vou puxar esse preenchimento aqui para baixo. Vou deixar aqui em 58. Vou diminuir mais ainda. Vou colocar aqui 37. Está bom. Mas fica ao seu critério. Está bom? Bom, feito isso aqui, vamos colocar também algumas formas aqui no cartão para fazer um efeito bem legal. Eu vou aqui na ferramenta retângulo. Eu vou clicar com o botão direito nela e vou escolher a ferramenta elipse. Aqui em cima eu posso trocar a cor. Vou clicar aqui na setinha e escolher um azul. Mas fica ao seu critério. Está bom? A cor desejada. Vou clicar no enter. Vou segurar o shift. E vou clicar e arrastar para fazer um círculo perfeito. Olha só. Criou um círculo perfeito. Abriu essas propriedades aqui. Eu posso fechar esse setinho aqui. Vou voltar na ferramenta mover. E vou deixar marcado mostrar contorno de transferência para ficar esses pontilhados. Aqui eu posso clicar na extremidade segurando o shift e aumentar um pouco mais esse círculo. Vou arrastar aqui para o lado. Está bom? Vou colocar mais ou menos aqui assim. E vou dar um enter. Pronto. Feito isso aqui, aqui vai ser onde eu vou colocar a minha logo. Agora aqui do lado direito, eu vou colocar as informações. Eu vou novamente na ferramenta elipse. E vou criar uma elipse sem segurar o shift. Vou fazer tipo um oval assim. Ela vai estar com o azul. Caso você queira trocar a cor da elipse aqui, você vai clicar nessa janelinha aqui. Nessa caixinha azul aqui. E você pode escolher a cor desejada. No meu caso, eu vou deixar ela mesmo. Vou fechar na setinha. Vou na ferramenta mover. E vou aumentar um pouquinho mais esse círculo. Segurando o shift. Vou arrastar aqui para o lado. E vou dar um enter. Por que eu fiz isso? Aqui do lado esquerdo vai ser a minha logomarca. E aqui do lado direito vai ser onde eu vou colocar minhas informações. Está bom? Agora vamos fazer o seguinte. Vou criar uma linha aqui em cima. Na parte superior. Vou voltar na ferramenta elipse com o botão direito. Eu vou clicar e escolher a ferramenta retângulo. Ainda com o azul selecionado, para combinar com o cartão, eu vou clicar aqui e criar um retângulo bem fininho. Vou fechar aqui nessa setinha. Vou dar um zoom apertando o CTRL mais. Vou na ferramenta seleção. Desculpa. Na ferramenta mover. E vou clicar aqui nesses pontinhos e arrastar aqui para tirar, para deixar ela bem fininho. Olha só. Pronto. Feito isso aqui, vamos dar um enter. E a base do cartão já está pronta. Agora eu vou fazer, colocar as informações. Eu vou aqui no menu arquivo, inserir. Vou procurar a minha logomarca. Clicar em inserir. A minha logomarca está com fundo transparente. Aconselho você também a fazer sua logomarca em PNG. Segurei o shift aqui, vou diminuir ela. Vou arrastar ela aqui para dentro do círculo aqui. E vou dar um enter. Pronto. Já coloquei minha logomarca, vou só centralizar ela um pouco mais aqui. Pronto. Centralizei. Agora eu vou pegar aqui o bloco de notas. Assim, galera. Vamos fazer mais uma modificação aqui. Vou voltar aqui na ferramenta retângulo. E vou criar um retângulo aqui embaixo, olha só. Nesse retângulo aqui, eu vou colocar minhas redes sociais. Tá bom? Agora eu vou fechar nessa setinha aqui. E agora, eu vou também tirar o preenchimento dele. Ele está selecionado. Eu vou aqui na caixa de preenchimento. E vou tirar o preenchimento dele. Vou deixar ela aqui fraquinha. E vou dar um enter. Agora sim, eu vou pegar meu bloco de notas. Vou minimizar aqui o meu Photoshop. E vou abrir a pasta. Vou abrir o bloco de notas, onde tem minhas especificações. Vou copiar primeiramente o título. Voltar aqui para o Photoshop. Vou pegar a ferramenta texto. Vou clicar aqui em qualquer lugar. E aqui, nas pré-definições do texto, você pode trocar e colocar a fonte desejada. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui, essa daqui. Semple. E vou apertar Ctrl V. Ele vai colar o texto. Mas, poxa, Tinho, está muito grande aqui. Vamos clicar nesse vizinho aqui, na barra de propriedades, para finalizar. Vou pegar a ferramenta mover. E vou clicar segurando o Shift aqui nas termidades. E diminuir esse texto. Vou arrastar aqui para o lado. Colocar mais ou menos aqui, assim. E vou trocar a cor dele. Só que, antes, eu vou no Vzinho aqui, novamente. E vou clicar na barra de propriedades aqui, para finalizar. Só que ele está marrom. E não é essa cor que eu quero. Eu quero colocar ele branco. Vou me dar dois cliques rápidos aqui. No Tzinho. Selecionou todo ele. E aqui em cima, você pode trocar a cor. Olha só. Cliquei aqui, arrastei no branco. E dei um OK. Vamos clicar aqui no Vzinho, para finalizar também. Olha só. Já está aqui. Agora, vamos voltar no bloco de notas. E vamos copiar os contatos, que é o meu número de telefone. E o meu e-mail. Vou novamente aqui. Só que agora, eu vou duplicar esse texto. Com ele selecionado aqui. Olha só a barrinha. Vou segurar o Alt. Vou passar o mouse aqui em cima do texto. Vai ficar dois setinhos, uma preta e uma branca. Eu posso arrastar aqui para baixo. Olha só. Duplicou o texto. Agora, eu posso dar dois cliques rápidos aqui no Tzinho. E vou apertar Ctrl V. E olha só. Ele duplicou o meu texto. Só que agora, eu vou pegar aqui a ferramenta Mover. Vou diminuir ele. Segurando o Shift. Vou diminuir ele aqui. Vou colocar aqui embaixo. Aqui. Vou dar um zoom para centralizar melhor. E vou dar um Enter. Opa, desculpe. E vou dar um clique no Vzinho aqui. Só que o meu texto está todo em maiúsculo. Como é que eu faço para modificar isso? Aqui na barra de propriedades. O seu. Clique no seu Photoshop. Você clicando aqui na setinha. Vai estar em Essenciais. Então, você clica em Tipografia. E aparecem essas opções aqui de texto. Vou dar dois cliques aqui no Tzinho. E aqui eu posso trocar a fonte do texto. Olha só. Está selecionado aqui. Vou aqui em cima. Vou escolher outra fonte. Colocar aqui essa sample. E olha só. Já ficou tudo minúsculo. Caso você queira trocar também. Colocar uma letra maiúscula ou minúscula. Você vai aqui nas propriedades do texto. Olha só. Vai modificando. Você vai clicando. E vai modificando a lei. Só que eu não quero isso aqui. Eu vou tirar a seleção. E vou clicar no Vzinho aqui para finalizar o processo. Com a ferramenta mover. Eu vou arrastar e colocar o meu texto onde eu quero. Vou dar dois cliques aqui no Tzinho. E vou formatar ele aqui. Vou clicar no H de Routos Tutoriais. E vou no espaço do teclado. Vou colocar ele bem aqui assim. Para ficar na mesma posição do número do telefone. Vou no Vzinho aqui para finalizar o processo. Vou arrastar aqui para o lado. Nessa parte aqui. Eu vou colocar aqui em meio o logotipozinho. O ícone do e-mail. E do telefone. Vou aqui em arquivo. Inserir. Novamente aqui. Vou pegar o ícone. Ficaremos aí em inserir. Vou clicar na extremidade segurando Shift. Vou diminuir ele. Note que ele está em umas bordas brancas. O que é que eu vou fazer? Vou no Vzinho aqui para finalizar o processo. E aqui em normal. Cliquei na setinha e escolhi Multiplicação. Só que para que esse efeito seja possível. Ele vai ter que estar preto e branco. Como está nesse aqui. Ok? Então vou segurar o Shift. Vou diminuir ele bem pequenininho. E vou arrastar ele aqui. Só dando um zoom. E vou colocar ele aqui. Onde é o telefone. Vou diminuir mais um pouco. Vou dar um zoom. E vou ajustar. Já posso tirar o zoom aqui. Vou dar um Enter. Para finalizar o processo. E olha só como é que ele está aqui. Né? Bom. Feito isso aqui. Vamos novamente em arquivo. Inserir. Pegar o outro logotipozinho aqui. O ícone. Inserir. Vamos clicar no Vzinho. Vou apertar Enter. E vou aqui em Normal novamente. Multiplicação. Segurar o Shift aqui. Vou diminuir ele bem pequenininho também. E vou clicar e arrastar agora. Ele aqui. No e-mail. Vou dar um zoom. Para trabalhar. Para ver melhor o que eu estou fazendo. Olha só. Não está muito legal. Ele ainda está grande. Então eu vou clicar no Shift e vou diminuir ele na proporção. E agora sim eu vou colocar aqui. Tirei o zoom. Vou no Vzinho aqui. Para finalizar o processo. E agora falta somente. Colocar as informações. O que é que eu faço? O que é o trabalho que eu faço? Vou aqui novamente no bloco de notas. Vou copiar. O texto. Vou na ferramenta texto. Vou clicar aqui em qualquer lugar. Apertar Ctrl V. Olha só. Tirei o zoom para ver o... Ctrl menos. Tiro o zoom. Ctrl mais dá o zoom. Ctrl menos. Tiro o zoom. Vou aqui na ferramenta mover. Cliquei aqui. E vou diminuir. Clicando no Shift. E nas extremidades. E vou arrastar aqui. Colocar bem aqui assim. Tá bom. E agora. Vou apertar Ctrl Zero. Ele vai deixar no tamanho real do cartão. E aqui eu posso. Centralizar mais aqui o texto. Colocar o texto em preto. Vou finalizar aqui o processo. No Vzinho. Vou dar dois cliques rápidos aqui no Tzinho. Para selecionar. E aqui na caixinha de cor. Aqui em cima. Vou clicar. Escolher o preto. Vou pegar a ferramenta. Letreiro retangular. Que essa segunda. Só para tirar a seleção. E olha só. O nosso cartão de visitas. Mas caso você queira fazer mais algumas modificações. Você pode também. Olha só. Esse retângulo aqui do texto. Está muito grande para o texto. Que está aqui do. Das minhas informações. Vou pegar aqui. Clicar na camada do retângulo. Vou pegar a ferramenta mover. Vai estar marcado. Vou clicar aqui. E arrastar aqui para. Para trás. Olha só. Tirar daqui. Está bom? Agora eu vou clicar no Vzinho. Aqui em cima da propriedade. Para finalizar o processo. E o círculo também. A elipse que eu fiz atrás do meu logo. Está muito forte. Vou deixar ele também semi-transparente. Vou clicar na barrinha aqui. Vou procurar a elipse 1. Ele só está aqui. E vou aqui em preenchimento. E vou diminuir esse preenchimento. Vou deixar ele bem fraquinho. Olha só. Caso você queira fazer também nessa daqui. Também pode. A unipse 2 aqui. Que é essa parte aqui. Onde tem as informações. Vou no preenchimento. E tirar um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Está bom? E olha só. Aqui está o nosso cartão de visitas. Feito no Photoshop. Para você tirar as suas linhas guias aqui. É bem simples. Vamos aqui na ferramenta mover. Clique na linha que você quer. Olha só. Vai ficar essas setinhas assim. Só basta clicar e arrastar aqui para o lado. Para cima da régua. Aqui do lado. Você clica e arrasta para o lado. E aqui também. Olha só. E aqui embaixo também. E aqui está o seu cartão de visitas. Feito no Photoshop. Está com marca de corte. Com sangria. Tudo direitinho para você apenas imprimir. Ok? Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu.